Música Jogada lá do direito, vem cruzamento por aí, chegou a Havaí na jogada aérea, bola colocada para a área, dominou, chutou direto! GOOOOOOOL! Vinícius Leite dominou e mandou para o fundo do gol, faz, faz, faz o teu nome Vinícius Leite! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tá livre, hein? Tá livre o Vinícius Leite! Cruzamento de três dedos de cabeça lá dentro, Júlio Dutra! Que cruzamento foi esse? Que isso, hein, Vinícius Leite? Que cruzamento foi esse, meu garoto? De três dedos, botando uma rosca na bola, encontrando... Trabalhando o Renato, passe atrás, Wesley, manda lá dentro, Vinícius de cabeça no meio, Getúlio! GOOOOOOOL! Jogada dentro da área, cabeçada do Vinícius Leite, recheada de açúcar. Tendo nem, mas encostado no Thiago, que o Marco Antônio saiu no primeiro tempo. Vinícius Leite botou na frente para Copete, recebeu de volta Vinícius Leite, na entradinha ali da área, começou o travesso, jogador, caído ali é o Copete. E a jogada segue, sai o cruzamento, Vinícius Leite! GOOOOOOOL! 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 Se inscreva no canal. A cobrança, ele pintando, bateu pro gol Jair, são pegando a finalização do Vinícius. Vinícius Leite vai bater a falta. Bruno Silva, Alemão, Arthur Chaves, Copete, todo mundo por lá, o toque de cabeça. O Lourenço, pega a cabeça, faz a abertura na esquerda. Esse é o Vinícius Leite, ele carrega a bola, boa abertura, Diego Matos cruzou no segundo pau, a cabeça. E vem de novo, Paulinho Boaia, botou na frente, cruzou pra trás, Vinícius, bem posicionado. Nininho, avança pelo meio, o Havaí se defende, o Havaí já fez as cinco alterações. Agora tenta sair pelo lado esquerdo. Olha a habilidade do Vinícius Leite, tocando no meio campo com o Eduardo. Cortez, tem espaço, vai descendo para o Havaí. Relógio já trabalha contra o time Azurra. Vinícius Leite conduziu, entrou na área, cruzamento feito de cabeça, o corte do Everton Alemão. Vinícius Leite, rolou atrás, arremate para o goleiro. Vinícius Leite, rolou atrás, arremate para o goleiro. Vinícius Leite, rolou atrás, arremate para o goleiro. Esquerdo, quem recebe é Vinícius Leite. Ele levanta a cabeça, mete um bolão para Ronaldo. De novo o Vinícius Leite. Pintou o cruzamento, o Ronaldo. Ainda ele. Hum, presente para o Vinícius. Aí o Vinícius botou para correr o Bajo. Transcrição e Legendas Pedro Negri